Uma fantasia que você ainda não realizou na cama? É... Eu acho que ele já fez bastante coisa pra poder estar refletindo ali. Já. Eu já fiz bastante coisa. Que é a melhor fantasia que você já realizou na cama? Vamos pra melhor? Vamos pra melhor. Já... Vou falar o negócio de ficar preso. Legal. Ah! Temos aqui um dajozinho, ele gosta. Cordas e acessórios. Mas eu gosto de usar de um adoquismozinho. O homem tem que ser humilhado. Pega a referência. Lobo de Wall Street. Velhinha vermelha no rabo. Meu Deus! Que isso! Já? Não, velhinha vermelha não. Branca, pelo menos. Mas azul, já. Que que é isso? Ai! 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 É muito bom, amiga. Não, amiga. Um medo na cama. Infartado no ato. Um brinquedo pra levar pra cama. Um porquinho. Sabe o porquinho? Sei, sei, sei. Porque eu vou te falar. A galera trata o sexo como um tabu tão grande que se vocês destabuzassem o tabu, vocês iam ver que o que está tabutizado não merecia estar tabutizado. Cortem os tabus agora. Cortem os tabus agora. Converse sobre sexo com o seu parceiro e fale assim, vamos no sex shop comprar um negócio de novo. Isso é maravilhoso. Esse porquinho... Gente, comprei um porquinho. Que também pode ser um polvo também. E esse porquinho... Eu vou ser mais de um porquinho. Esse porquinho resolve o seu problema em 5 segundos. Não cansa nem a sua boca. Você não cansa nem a sua boca. Você vai guardar a boca pra beijar. Vai guardar, economiza. Eu achei. Eu achei. E usa a língua também. Sim. Ai, eu já estou arrasada aqui, gente. Nosso tempo passou voando, cara. Já acabou? Já. Infelizmente. Mas ter você aqui me deu saudade. Mais saudade de casa. Volte sempre. A casa é sua e a cama também. É, de aqui a gente costuma já ir se deitando, se aconchegando pra dormir e passar uma mensagem pros nossos pitandres que ficaram até agora acompanhando com a gente. E aproveitando que ele tá todo poético, eu vou pedir pra minha produção botar uma música aqui. Ele vai traduzir e a gente vai adormecer ao som de Ed Gama. Beleza, você topa? Topo, claro. Topo esse desafio? Então, bora lá. Um beijo, meus pitandres, e até amanhã. Solta o som aí, Jay. Vamos. Vamos começar a gente aqui, aquele climinha. Até amanhã. Eu vejo sua face. Oito e meia. Boa noite. Meu coração está sentindo falta de você. Vamos nos encontrar de novo. Vamos nos encontrar de novo, Tchutchuka. Sempre me amou. Essa parte eu tenho um pouco de dificuldade de entender que meu inglês não é tão bom assim. Tem um flac, tem ali perto ali de novo. E aí